A criança, porra, a criança pronta pra caralho, velho Minha sobrinha, meu Deus do céu, nasceu, tem oito meses Duas horas da manhã, ela tá sezona assim Dá pra você escutar aquela música Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Criança pronta pra caralho E quando ela vai crescendo, ela começa a ser sonsa Tá ligado? Porque ela mente pros pais E a criança, quando é pronta na escola, é foda Porque a professora já mandou o bilhete pra ela entregar a mãe Ela lascou o bilhete, você vai pro inferno duas vezes E aí chega na escola, com a farda toda arrumada Brigou na escola, saiu na mão, violentamente Chega toda arrumada, sonsa pra caralho Sinica pra caralho Mas sua mãe, ele conhece, ela lhe carregou do ventre Do seu útero, do seu ventre, na sua barriga Ela conhece sua mentira Ela já chega, se materializa assim Fala, oi meu filho, o menino já Ela só pensa, aprontou Ela vai te fazer várias perguntas Pra ela saber qual vai ser o grau da sua mentira Pra ela ver qual vai ser o grau da sua Que ela vai lidar E aí ela fala assim Já pra quebrar suas pernas Meu filho, você tem alguma coisa pra me contar? Menino cínico, sonsu, paca Que raiva de criança que eu tenho Oxe, maninha Contar o quê? Não sei Alguma coisa assim que aconteceu E a mãe, quando ela vai botar confusão em cima de você Ela começa a repetir as mesmas coisas Você não tem nada pra me contar, não Você não tem nada pra me contar, não, né Você não tem nada pra me contar, não, né Aí ela puxa o bilhete Que ela já foi na escola Ela sentiu o negócio, que mãe sente Ela foi na escola Pegou o bilhete Voltou injuriada E ficou esperando você chegar Separou todos os utensílios ali pra lhe matar Ficou esperando você chegar Quando ela mostra o bilhete A criança podia contar a verdade Aí ela pergunta O que é isso aqui? O mino cínico É um pedaço de papel É um pedaço de papel, né? É um pedaço de papel, né? É um pedaço de papel, né? Aí dá um passo pra trás Bota a mão pra trás Que eu vou dizer já já Porque ela faz isso E fala uma frase clássica Que é a seguinte Passe aqui na minha frente O menino quer ver o diabo Que é a mesma coisa De se olhar no espelho, né? Mas não quer ver a mãe falando isso Aí ele pensa Eu sou novo Eu sou rápido Eu sou estambote Eu sou Naruto Corro com a mão pra trás Você é burro E Naruto corre com a mão pra trás Porque ele é burro É difícil de animar a porra Correndo assim Ele corre com a mão pra trás Corre com a mão pra trás Pra você cair com a cara no chão Sua mãe dá bem mundo de bicuda Na sua cabeça Você ficar com demência Fugilística E nem Wanderlei Silva Tomando murro na cabeça Que a mãe tem um problema Lá na cara do caralho No trabalho Ela não pode mandar o chefe se fuder Não pode fazer isso Mas quando ela chega em casa Que ela passa assim Pra entrar no quarto Tá o filho assim sentado Ela olha pro lado Olha pro outro E aí Põe na cabeça do menino Gratuitamente o menino Oxe mãe Ela cala a boca Que eu sou sua mãe Acabou o argumento da criança Você não desgoverna Quando você tiver sua cara Que você se sustentar Aí você fala o que você quiser E o menino Doido Cresce doido De tanta porrada Que eu moro na cabeça Aí a mãe fala essa frase Passe aqui na minha frente O menino tenta passar correndo Com a mão pra trás Burro pra caralho Cai E aí a mãe revela O que que ela tava fazendo Com a mão pra trás Ela tava materializando Alguma desgraça Pra citar a sua vida Podia ser um cinturão Podia ser uma bainha de facão Podia ser um cipó de cansação Tipo você que não sabe Cê tomava surra E ainda vinha com bônus de estátua De ficar todo cicoçando Mas nesse dia Era um cipó cabuco O que não conhece O que é um cipó cabuco É um pedaço de madeira De mais ou menos um metro assim Dessa grossura assim Ele é retirado das madeiras Mais nobres do interior Nordestino E ele é todo encebado assim Com o sebo da rola do carneiro Ele fica durinho assim E sua mãe bota ele pra cima Ele bate no sol Bate no seu olho Chega a fusca E se ela apontar aquela porra pra cima E gritar assim TANDER 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 CATS Lá é um grito ali Lá de calhazeira ROOOOO E aí ela dá logo nas pernas Pra desequilibrar Pra 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 Aí o menino Quando ele é inexperiente Ele começa a fazer assim Sabatear Mas quando ele é experiente Que a mãe faz Pra 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 Ele bate aqui E aí ela dá logo nas pernas Pra desequilibrar O menino começa a gritar Uai, uai, uai Epa Cale sua boca Eu ainda nem comecei a lhe bater direito E ela começa a bater Ela bate nas costelas Porque quando ela bate nas costelas A criança não consegue respirar Se a criança não respira Ela não emite sons Ela bate Pra 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 Aí no último anseio de vida O menino larga assim ROOOOO Sem ar Aí ela pensa Caralho Eu tô criando um monstro E aí ela começa a lhe bater Ele bater, ele bater O guri começa a gritar Uai, uai Ela Epa Cale sua boca Que daqui a pouco A vizinha vai escutar A preocupação não é nem matar A criança da porrada É a vizinha escutar A vizinha vai escutar Vai acionar o conselho tutelar Conselho tutelar vai ligar Pro juizade menor Juizade menor vai acionar Polícia militar Polícia militar vai bater aqui Vai me levar presa E eu quero ver Como é que você vai viver Sozinho no mundo Na sua vida Porque filho só dá valor A mãe quando perde Muito obrigado senhoras e senhores